Tudo Grupo, eu tô aqui, né, eu tô fazendo aqui a fumaça aqui, que é pra fazer o furraço aqui, eu tô pegando aqui a fumaça aqui, só na fumaça, que é a carne daqui a pouco, então tá todo mundo convocado, se quiser comer, dá a carne, que o fogo já tá no ponto, valeu!